Vendedor se rea Mercado Manleu, lá de um reto em rendimento e a celebração Louran Finado Tinané, também comprador menos. A situação é a vendedor se rea Mercado Manleu, lá de um reto em rendimento e a celebração Louran Finado Tinané, lá de um reto em rendimento e a celebração Louran Finado, lá de um reto em rendimento e a celebração Louran Finado, também comprador menos. Emrede o município. E a foto Injanéção, vendedora Maria Lopes Atutan, o rendimento é muito bom para a gente. Tira a observação de Yemen e a terreno. Comprador Sira Nevesosa Necessidade e a Mercado Manleu. Menos Liu compara Roloro Baibain. Equipo Cobertura, Yemen.